Bronca na Língua, apresentação Carlos Novaes Estamos chegando com o nosso programa Bronca na Língua A apresentação é de Carlos Novaes Sonoplastia e edição Gustavo Fossá Órgão de Comunicação, Portal Palotina, público-alvo, você 11 de março de 2022, sexta-feira, estação Verão O programa tem um oferecimento de Dunga Fretes e Mudanças Muito obrigado, Dunga Tem um oferecimento, patrocínio também de Status Móveis Planejados E Nelson Jardinagem e Disque Ovos Muito em breve, patrocina o nosso programa Café Cora Coralina Eu vou pedir ao Gustavo que traga os comerciais Rodô! Está precisando transportar uma mudança ou um frete para qualquer lugar do país? A dica é Dunga Fretes e Mudanças Há mais de 20 anos transportando para todo o Brasil Seu caminhão tem 75 cúbicos Transporta duas mudanças ou uma mudança e um veículo Dunga Fretes e Mudanças Recebeu vários prêmios Destaque a CIPA Por isso trabalha com alegria para você Dunga Fretes e Mudanças Rua 1º de Maio 376 Telefone 999672195 Eu disse Dunga Fretes e Mudanças Muito bem Eu daqui a pouco vou trazer as manchetes dos jornais É aqui Aqui no município de Palotina Nós temos dois jornais escritos Que é o Folha da Terra e o Folha de Palotina Daqui a pouco eu vou trazer manchetes dos dois jornais Do município de Palotina Para você Olha hoje Hoje eu pretendo aí De repente estar falando Um pouquinho mais Sobre a rifa Rifa da Uopecan Sendo vendida a 10 reais Rifa da Uopecan Sendo vendida A 10 reais Para comprar um aparelho de ronco pediatria Tá bom? Você que É um eterno colaborador da Uopecan Participe dessa parceria Senhor Wilson e a diretoria Agradecem É daqui a pouco eu vou estar falando mais sobre isso Não é? Quando o câncer pega um adulto Quando o câncer pega um adulto Apesar da força física que tem Já é sofrido Já é sofrido E quando pegam uma criança Pois é É preciso É preciso Analisar Não é? Seu Wilson vai me mandar aí O banner Dessa campanha É Rifa Da Uopecan De Cascavel Com extensão Em Humuarama É Você pode pensar assim Ah, mas na minha família não tem ninguém com câncer Eu não estou com câncer Que se dane Não Que se dane Não é a palavra Se você tem condição de ajudar Meu amigo Minha amiga Ajude Tá bom? Muito bem Eu vou Eu vou fazer Um rápido intervalo E Já já Eu volto Eu vou pedir Pra que o Gustavo Coloque aí É Mais alguns comerciais E eu Já volto Com todos vocês Tá bom? Hoje o programa vai ser em duas ou mais etapas aqui Gustavo Vai tolerando aí Bom dia pra você Já já Eu volto Estou a fim de preparar o meu jardim Quem eu devo contratar? Pois não, meu amigo A dica para o preparo de seu jardim É a empresa Nelson Jardinagem Trabalha nesta área desde 1997 Trabalha em Palatina e em toda a região Nelson Jardinagem Rua Pioneiro Bairro São Mateus Fone para contato 998017361 Eu disse Nelson Jardinagem Muito bem, voltei com o programa Bronca na Língua Desta sexta-feira 11 de Março 11 de Março Estação Verão Manchetes dos Jornais Primeiro a Folha de Palatina Nas lojas Feira ponta de estoque Será hoje e amanhã Palatina show Palatina celebra o dia da mulher Que legal, que legal, que legal Atenção básica da saúde Três municípios disputam Com o melhor trabalho Por categoria Palatina é finalista nacional No atendimento realizado Na reabilitação Pós Covid Eu creio Eu creio que nós estamos perto Viu De nós abandonarmos as nossas máscaras A Secretaria Municipal de Saúde de Palatina Está participando de um projeto Que premia os melhores trabalhos Em várias frentes Nesta semana foi divulgado O resultado de mais uma etapa E o município está entre os Doze finalistas Gerais E entre os três melhores projetos Referentes ao trabalho realizado No eixo que trata Especificamente Da reabilitação de pacientes Pós Covid Nova gestão na CIPA Um evento festivo Marcou A posse Da nova diretoria Da Associação Comercial Industrial E Agropecuária de Palatina A CIPA Na última terça-feira O engenheiro civil Marcelo Paulo Vendrami É o novo presidente Para a gestão 2022-2023 Ele assumiu Em lugar de Neri Jorge Leonardo A posse Foi marcada Por diversas homenagens E pelo lançamento Da promoção Palatina Premiada Secretaria de Saúde Secretaria de Saúde do Paraná Notifica a Prefeitura Sobre prazos Para a construção de UBS Núcleo da Mulher Empresária de Palatina Promove Workshop Minha gente Eu vou agora Fazer O outro dever de casa Trazendo As manchetes do jornal A Folha da Terra Já vou adiantar Já vou adiantar Pra você Pessoal Que tem novidade Em Terra Roxa Homenagens Marcam Posse Da nova diretoria Da CIPA Arrancadão de Tratores Show Nacional E outras atrações Farão parte Da comemoração Dos 32 anos De Maripá Arrastão da Dengue Terá início Na próxima terça-feira Em São Camilo Palestra Show Reúne Grande número de mulheres Em Palatina Foi ontem Suplente Professor Pitty Assume como vereador Na Câmara de Palatina Espumel Acontecerá Nos dias Oito e nove De abril Em Terra Roxa O OPECAM Recebe donativos De funcionários Da Cevale Encerrado Encerrado Com muito sucesso Em Palatina O curso O curso O curso De Técnicas Para Garçom Espumel Acontecerá Acontecerá Nos dias Oito e nove De abril Em Terra Roxa Terra Roxa O município de Terra Roxa Se prepara Para a primeira Espumel Iniciativa Iniciativa Da administração Municipal Para incentivar Os Para incentivar Os empreendedores Individuais Individuais A E Artesãos E Artesãos A Gerar Mais Oportunidades De Negócios E Fomentar A Economia Local O evento Acontecerá Na Praça Da Igreja Matriz Nos dias Oito e nove De abril De dois mil e vinte e dois No dia oito Será das doze Às vinte e duas E no dia nove Das oito Às vinte e duas Haverá Uma grande Variedade De produtos Para comercialização Como Alimentos Roupas Acessórios Artesanatos Entre outros O evento É uma Iniciativa Da Prefeitura de Terra Roxa Por meio Da Secretaria De Indústria Comércio E Turismo E Sala Do Empreendedor Muito obrigado Celso Becker Por essas Informações A gente A gente Estava já Esperando Esperando Alguma novidade Na região Primeira Expo Mel De Terra Roxa Não é Ou Depois eu vou ver Com o Celso Se eu consigo O Zap Da Associação Comercial Aliás Da Secretaria De Indústria Comércio E Turismo E Turismo De Terra Roxa Não é Vamos marcar Uma entrevista Com o Secretário Ou Secretária Para nós Estar Conversando Sobre isto Muito bem Davi Caleb Show Davi Caleb Show É Foi lançado Ontem No programa Noturno Notícias É um garoto Que canta Muito Graças a Deus E hoje Ele já lançou Outra música Mas essa música Gustavo Nós vamos Mostrar ela Na Segunda-feira Viu Porque agora Eu pretendo Falar Da Rifa Da Uopecã E também Da minha Feira de Livros De Inverno Que vai Acontecer Este ano É Entre junho E julho Já estamos Vendo pontos De arrecadação De alimentos Para o Opecã Lar da Fraternidade E arrecadação De agasalhos Para o hospital Municipal Durante Durante toda A semana Que vem Eu vou Estar Vendo Uma Possibilidade De gravar Uma matéria Com a Rose Viesceles Diretora Do hospital Municipal Sobre Levar a ideia Dessa Dessa campanha De arrecadação De agasalhos Não é Eu acredito Que você Vai poder Doar um pouco Do seu Calor humano Aos internos Do hospital Municipal Quinto Abrão De Lázari Quinto Abrão De Lázari Foi Prefeito Por quatro Anos No município De Palotina Por seis Anos No município De Palotina Logo Após Deixar o cargo De prefeito Vencer a Sua gestão Ele Ficou Doente E alguns Anos Após Veio A falecer O hospital Municipal Leva Esse nome Em sua Homenagem Por que Que eu estou Falando isso A título De informação Tá A título De Informação Câmara Municipal De Vereadores Luiz Sérgio Luiz Cevignani Por que Tem esse Nome Quem Foi Sérgio Luiz Cevignani Sérgio Luiz Cevignani Foi Vereador E Servidor Público Por Alguns Anos Morreu Vítima De um Câncer E a Câmara Em sua Homenagem Recebe O nome De Câmara Municipal De Vereadores Sérgio Luiz Cevignani É bom É bom Conhecer A história Do município Não é Nós Debruçarmos Sobre a História Do município História De pessoas Que por aqui Passaram Deram a sua Parcela De Contribuição Colocaram Tijolinho Na Construção E evolução Do Município Ontem No programa Da noite Eu falava Que quem Pensa Que Vereador Não Trabalha Se Engana Viu Vereador Às vezes Tem duas Funções A da Câmara E a Particular Certo Eu Estava Eu estava Ontem Ainda Prestando Muita Atenção É Em Algumas Situações Que Às vezes Às vezes As Pessoas Não param Pra Pensar Não é Veja Bem Se você Fala Que o Seu Prefeito Não Está Trabalhando Você Tem que Ter Provas Se Você Fala Que o Vereador Não Faz Nada Você Tem que Ter Provas Se Você Levanta Uma Fake News Uma Calúnia De Alguém Pra Não Ser Calúnia Nem Fake News Você Tem que Ter Provas Se Não É Calúnia E Fake News Eu Deixo Aqui Mais Mais uma Vez A Solidariedade E Agora Sim Eu Faço Uma Pergunta Teve 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 Menino Que Morreu Esta Semana Morreu Não Se Suicidou No Lago Municipal E Eu Pergunto O Que Leva Um Jovem Por Mais Depressivo Que Seja Ao Suicídio É Uma Pergunta Que Eu Faço E Nós Precisamos Estar De Certa Forma Respondendo Para Nós Mesmos O Seguinte Eu Não Vou Tirar A Minha Vida Com As Minhas Próprias Mãos Independente Da Situação Por Que Porque Eu Sou Um Cidadão Que Prezo Pela Minha Vida Eu Tenho Um Nome A Zelar No Município De Palatina Então Eu Sou Uma Pessoa Do Bem Ah Mas A Depressão Me Pegou A Depressão Gente Ela Pega As Pessoas E Aí Tem Um Ser Chamado Satanás Que Aproveita Da Sua Fraqueza Eu Volto Na Segunda Feira Com O Bronca Na Língua Olha Vem aí Vem aí Mas Eu Falo Disso A Noite Tchau Brasil Tchau 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 Tchau